É o meu queridão mágico, Caio! Cadê as palmas? Eu cheguei! Oi! Que isso? Desculpa, Tiúlio. Você me deu um choque logo de cá. Bem-vindo, aqui é o Tiúlio. Eu sou o Tiúlio. Esses são os bonecos. Essas são as minhas crianças convidadas. Dá um oi aqui pra ele. Tudo bem, pessoal? E olha lá, Caio, quanta criança está assistindo a gente agora. Tudo bem, pessoal? Eu amo demais esse programa, mas eu vou deixar esse programa pra você. Ok. E você gosta de mágica, Tiúlio? Eu gosto demais. Ah, muito bem. Então eu quero saber aqui, quem gosta de mágica, levanta a mão! Quem gosta do Tiúlio, levanta a mão! Quem gosta dos bichinhos, levanta a mão! Quem faz xixi na cama, levanta a mão! Você vai xixi na cama? Meu Deus, não pode fazer xixi na cama, gente. Mas eu já fiz xixi na cama quando eu era criança também, pessoal. Não tem problema. Bom, então agora eu trouxe uma mágica aqui que tem a ver com... Deixa eu ver se eu trouxe. Ai, meu Deus. Ah, meu lenço, gente. Eu trouxe meu lenço aqui. Opa! Não, não é meu lenço. Não, isso não é lenço, não. É meu lenço aqui. Cadê meu lenço? Joi, cadê meu lenço? Você brinca? Eu não trouxe lenço. Ah, ah! Não é lenço, gente. Infelizmente, meu lenço não está aqui. Agora eu vou fazer uma mágica. Todo mundo sabe só pra bolinhas, tá bom? Eu sei. Eu sei. Não pode estourar. Olha só. Essa aqui. A famosa... Vamos deixar a bolinha. A bolinha é dura, é? Eu vou guardar essa bolinha. E agora eu vou fazer outra mágica. Deixa eu ver quem... Ah, vou fazer com outra. Para de rir. Eu não sou palhaço, eu sou mágico. Essa aqui. Essa aqui. Outra. Oi, para mim. Outra, me dá uma aí. Você quer uma? Abra a boca. Cuidado pra não sumir com ela, Joi. Bom, agora eu posso fazer outra mágica. Quem gostou, bate palma, deixa eu ver. Ah, eu gostei demais. Obrigado. Será que tem mais? Não, não tem mais bolinha. Agora eu quero que todo mundo faz assim com a mãozinha. A Joi comeu tudo. Muito bem, mexendo a mãozinha assim. Agora fazendo assim. Agora fazer assim. Oh, 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 oh. Colocando a mão no coração. Quem está sentindo o coração? Graças a Deus, né, gente? Que bom, né? Imagina se não está sentindo o coração. Bom, eu trouxe aqui agora uma previsão. Eu quero uma criança para me ajudar. Deixa eu ver quem vai me ajudar. Você, qual o seu nome? Lavínia, vem cá. Pessoal, uma salva de palmas para a Lavínia. Para a Lavínia. Pode ficar do meu lado. Tudo bem com você? Gente, a Lavínia vai ajudar o mágico. Pode ficar com a mãozinha solta, tá bom? Bom, Lavínia. Então, a Lavínia vai me ajudar. Ei, Lavínia, tudo bem? Então, é o seguinte. Eu trouxe a... Lavínia, eu preciso da minha mão livre. Dá para você não me bater, Lavínia. Lavínia, segura aqui o coração, por favor. Quero que você segure esse coração. É o meu coração. Segura com carinho. Responsabilidade, hein? Com carinho. Cuidado, cuidado. Não pode esquecer que a gente tem coração. Como é que faz ser o coração, Caio? Uh, 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 uh. Segura o coração. E aqui dentro do coração, nós temos uma previsão do futuro. Algo que vai acontecer daqui a pouco. E agora, eu quero que todo mundo tampa o nariz assim. Muito bem, muito bem. Tampando o nariz. Não, você pode tirar o nariz assim. Agora eu vou pegar minhas meias, gente. Por favor, tampa o nariz. Tampo o nariz, tampo o nariz. Tampo o nariz. Vixe, meia. Que cor é essa meia? Preto e branco. Segura. Que cor é essa? Vermelho. Que é essa, meu Deus? Eu quero... Cuidado. Me dá uma. Eu quero verde. Amarelo. Me dá uma. Você. Segura. Muito bem. Todo mundo segurar. Agora, eu vou pegar o meu coador de café. Não é para rir do meu coador de café, ok, Joy? É uma mesa. Não é para rir do meu coador de café. Gente, não é para rir do meu coador de café, ok? É, cara. Ele faz muito café. Gente, espera aí que no meu café... Ai, meu Deus, uma... Ei, gente, acorda. Predo. Bom, aqui está o meu coador de café e agora eu vou precisar de você. Por favor, coloque a meia. Que cor é essa, gente? Vermelho. Vermelho e preto. Preto. Segura meu coração. Que cor é essa? Vermelho. Vermelho e branco. Hã? Vermelho e branco. Branco. Vermelho. Que cor é essa? Preto e branco. Preto e branco. Preto e branco. Preto e branco. Até agora já tem preto e branco, vermelho e preto. E tem uma outra cor. Vamos ver? Azul. Azul. E agora? Verde. Verde. Muito bem. Deixa eu ver quem vai. Tem mais uma amarela. Amarela. Muito bem. Agora eu quero que você coloque a mão aqui dentro e misture todas as meias. Ok? Como se fosse uma máquina de lavar roupa. Pode colocar a mão. Mexe, mexe bem. Mexe, 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 mexe. Depois vai ter que lavar a mão. Ok. Agora você vai fechar... Vem cá, vem cá, vem cá. Agora você vai fechar os olhos e colocar a mão dentro do saco e pegar uma meia. Fecha os olhos. Coloca a mão dentro do saco. Não pode ver. Dentro do saco. Fecha os olhos. Coloca a mão dentro do saco. Dentro do saco. Vai lá. Rápido. Um, dois, três e... Ai. Aqui. Pega uma meia. Fecha o olho. Pode pegar. Gente, saiu a meia azul. Vamos ver agora. Tiúlia, eu quero que você agora pegue uma meia. Coloca a mão lá dentro. Fecha os olhos. Coloca a mão dentro do saco. Não, dentro do saco, Tiúlia. Um, dois, três e... Pega uma meia. Lá no fundo. Opa. Saiu a meia vermelha. Gente, tinha como eu saber que ia sair a meia azul e a meia vermelha? Tinha como eu saber? Não. Não. Só se eu fosse o quê? Mágico. Só se eu fosse mágico. O quê? Tem como eu sou mágico? Mágico, é? Tem cara de mágico? Tem que ser mágico. Bom, vou deixar meu coador aqui. E agora? Será que eu acertei? Cor azul e cor vermelha. Olha, Silvio. Por favor, qual o seu nome mesmo? Lavínia? Lavínia, abre o coração do mágico. Cuidado com o coração, Lavínia. Aqui, ó. Você vai abrir, você vai tirar as duas meias que estão aí dentro. Pode abrir e tirar e mostrar para todo mundo que eu sou mágico de verdade. Porque saiu exatamente... Pode tirar as meias. Tira, Lavínia. Saiu exatamente a azul e a meia vermelha. Não tem azul e vermelha. Não deu certo. Preta. É preta. Para de vir, por favor. Para. Preta, Silvio. O que aconteceu? Não deu certo. Ai, Tio, eu acho que deu... Já sei o que aconteceu. Na verdade, é porque eu estava vindo para cá e como a gente é muito distraído, a gente não pode ser distraído, eu acabei confundindo e troquei as bolas e também troquei as meias. Porque, em vez de eu ter colocado as meias pretas, eu me confundi e coloquei de um lado a meia azul. Oh, que legal. E do outro lado, senhoras e senhores, exatamente a meia vermelha. Aê, 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 aê! Com tantas palmas! Agradece a plateia, agradece a plateia, aê. Essa foi legal, viu, Lavínia? Dá um beijo no mágico. Pode assentar, obrigado pela participação, Lavínia, pode assentar. Gente, tá bonito assim? Não, não, não. Não tá bonito, não tá bonito? Abaixa. Não tá... Ah, abaixa. Ok, tudo bem, eu vou abaixar. Vocês estão pedindo. Só o tio William andar assim. Tá bonito agora? Agora sim. Ficou bom. Bom, gente. Ei, gente, acorda, por favor. Acorda. Acorda. Olha, vocês sabem o que a ponta da corda disse pra outra ponta? No. Mas é corda mineira essa, né? No. Todo mundo repetindo, o que a ponta da corda disse pra outra ponta? No. Bom, é o seguinte, agora, com essa corda mágica, eu vou precisar de um fio de... Não, não, um fio de cabelo. Pronto, eu já precisei. Fio de cabelo. Aqui está o fio de cabelo. Olha, tá vendo? Um fio de cabelo. Vou colocar o fio de cabelo aqui, invisível. Vou segurar o fio de cabelo. Um passe de mágica. O que a ponta da corda disse pra outra ponta? No. Mais um fio de cabelo do mágico Caio. E agora... Agora, no três. Um, dois, três. Muito bom! Muito bom! Eu sou mágico, eu sou mágico. Eu sou mágico. Olha aí. Bom, pessoal, eu quero saber de vocês. Quem aqui já foi perseguido pela lua? Alguém já foi? Quem já olhou pra cima, assim, já viu a lua seguindo pra lá? E depois a lua... Toda hora! Alguém já viu? Eu já vi. Eu também já fui perseguido pela lua quando eu era criança. E ainda, às vezes, ela me segue. Vocês acreditam? É impressionante. E alguém sabe por que a lua se esconde atrás da nuvem? Não. Ela esconde atrás da lua, que eu sou a banela. É? É. A nuvem também é esperta, não é? Porque a nuvem entra na frente da lua e a lua fica escondida lá no fundo. Agora, eu quero saber quem poderia me ajudar com uma mágica. Eu! Você, vem cá, você, vem cá. Qual que é o seu nome? Cauã. Vem cá, Cauã, fica do meu lado, tudo bem? Gente, o Cauã vai me ajudar com essa mágica. Cauã, eu vou pegar aqui a minha amiga lua. Deixa eu ver se ela está aqui. Olha só a nuvem, gente. Está todo mundo vendo a nuvem? Aham. Está todo mundo vendo? Eu estou. Olha só, Cauã, a nuvem. E adivinha o que tem atrás da nuvem? A lua. A lua está escondida. Vou colocar a lua. Vou deixar a lua aqui. Segura para mim, Cauã. Vem cá. Fica assim, ó. Isso. Mostra a lua para todo mundo ali na frente. Oh, que lindo. Isso. Isso é estranho. É uma lua cheia. Por isso que ela está amarela. E agora eu quero saber quem é que é esperto. Levanta a mão. Exato. Todo mundo? Ok. Bom, essa é a nuvem número um. E essa é a nuvem número dois. Eu vou colocar a lua dentro da nuvem número um. E agora fica desse lado, Cauã. Você vai segurar a varinha mágica. Segura a varinha mágica. Você vai fazer um passe mágico. E o Cauã vai fazer um passe... O que é isso, Cauã? Segura direito, Cauã. Segura. Segura a lua. Isso. Muito bem. Agora... O Cauã! Segura direito. Sim, Cauã. Muito bem. Agora... Assim, Cauã. Ótimo. Aí. Muito bem. E agora... Tudo bem, Cauã. Eu vou ter que arrumar outra varinha mágica para você. Estrego. 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 Mágico. Segura para mim, por favor. Ok? Agora a lua está aqui. Eu quero ver quem vai adivinhar onde está a lua. Está do outro lado. Não, não está do outro lado. Não tem nada do outro lado. Concentra. Um passe de mágica. Está aqui. E agora... Está aqui. Não, gente. Faz o passe mágico. Consciva. Faz um passe. Muito bem. E agora a lua desaparece. Desse lado? É desse lado. Claro que não. Desse lado não tem nada. Não tem nada. Desse... Está na nuvem. Fala número 1. Não está na número 1. Número 2. Número 2. Isso, a gente está no número 2. Também não... Não está no número 1. Gente, não está no número 2. As duas. As duas. As duas. Já abriu o 2, vocês estão falando? Não, as duas. Ok. Tudo bem. Não tem problema. Vocês querem que abra o número 2, ok? Eu vou tentar... Não. Vocês querem que abra essa? É. Ok, tudo bem. Eu vou abrir. Como assim? Já desapareceu. Sumiu a lua. Já sei. Se ela não está aqui, ela só pode ter voltado para esta nuvem aqui agora. Então, eu vou fazer um passe de mágica. Vamos ver se ela vai voltar. Todo mundo falando a palavra mágica. Abacaxi. Abacaxi. Kiwi. Kiwi. Maçã. Maçã. Laranja. Laranja. Cauã. Cauã. Tiuli. Tiuli. Faz o passe mágico. Ai. E a lua... A lua não apareceu aqui. Foi embora. É que essa pancada aí, ela sumiu. Eu acho que a gente está chegando perto, hein, Joy? Vamos lá. 1, 2, 3 e faz o passe mágico. E agora apareça a lua. Ai, a lua desapareceu. Ai, 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 eu vi. Eu vi, Ana, eu vi. A lua, gente, desapareceu. Espera aí. Vou fazer de novo. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Onde? Oi? O que foi, gente? Vocês estão... Olha lá, olha lá. Arredando para trás, gente. Espera aí, arredando para trás. Eu achei a lua. Vai aparecer aqui, gente. A lua não vai aparecer em outro lugar, não. Onde? Será que... Olha lá, olha lá. Eu vi, eu vi. Ai, meu Deus do céu. Gente, arredando para trás. Espera aí, eu não estou entendendo nada. Olha lá, olha lá. Joy, você pegou a lua. Joy, traz a lua aqui agora. Agora, Joy. Gente, pede ela para mim para trazer a lua. Traz, Joy. Vem, Joy. Traz, Joy. Traz a lua, a lua. Gente, a lua, Joy, por favor, Joy, traz a... É o seguinte, então vamos fazer o seguinte. Todo mundo arredando para trás. Todo mundo sentando para trás, para trás, para trás. Vem cá, vem cá, vem cá. Joy, pegou a lua. Joy, traz a lua para mim, por favor. Você pegou sim, você pegou a lua. Todo mundo está falando para a Joy. É, pegou, Joy. Eu vi, Joy. Eu não vi. Não pode. Eu vi. Então vamos fazer outra mágica enquanto a Joy resolve pegar a lua, beleza, pessoal? Posso fazer outra mágica? Quem gostou, então, uma salva de palmas para a gente estética. Todo mundo, bumbum para trás, bumbum para trás, bumbum para trás. Faça o popozão. Pegou. Eu fui mais esperta agora, Joy. Muito obrigado, Cauã, uma salva de palmas para o meu estético. Vai, Cauã, muito bom. Bom, podemos fazer mais uma mágica? Mais uma. Ok, mais uma. Todo mundo arredando para trás. Para trás, para trás. Bumbum para trás. Bumbum para trás. Isso. É o seguinte, essa mágica, todo mundo vai me ajudar a sentar. E quem é que adivinhar o segredo dessa mágica, vai aprender uma outra mágica. Então, eu quero que todo mundo repita a palavra plástico. 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 Muito bem. Essa sacola é de? Plástico. Deixa eu ver se a minha sacola... Ixi, essa sacola é de? Plástico. Muito bem. E essa garrafa é de? Plástico. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Você segura a varinha mágica daqui. Segura. Você está com medo? Pode segurar você. Ok. Agora, você vai fazer um passe mágico. Faz um passe mágico. Olha, eu coloquei uma garrafa de água, gente. Um, dois, três e... Ok? Uma garrafa de plástico, não foi que eu coloquei? Não foi. E adivinha, se transforma em uma garrafa agora de? De? Plástico. De vidro, exatamente. Ninguém adivinhou o segredo, né? Não. Tio Willi, vou fazer de novo. Faz o passe mágico. Opa! E agora volta a ser a garrafa de plástico. Ah, tem duas ainda. De vidro? Não, vou provar pra você. Faz de novo. Plim! E agora volta a ser a garrafa de vidro. Ah, eu sei. Tem duas ainda. Tem o quê? Tem duas ainda. Tem não. Não, olha, vou fazer a última vez. Faz o passe mágico e volta a ser a garrafa de plástico. Ah, tem duas. Tem duas. Você quer que eu vire? Você quer que eu vire? Ok, vou virar. Pronto, virei. Ah, não. Você quer que vire a sacola? Ok, pronto. Virei a sacola. Pronto. Tá segurando. Você quer que eu solte? Ok, vou soltar. Pronto, soltei. Não, a outra. O quê? A outra. Não entendi. Fala mais, Alta. Gente, eu acho que vocês não estão entendendo bem essa mágica. Eu acho que... Cadê o que? Vamos bater muita palma. Ah, é? Quem gostou do Márcio Caio, bate muita palma. Muito, 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 mano. Aí, ó. Deixa eu aproveitar. Obrigado. Deixa eu passar aqui. Deixa eu passar aqui. Muito legal. Deixa eu dar um abraço. Ó, Joi, você pegou a lua. Caio. Comeu a lua toda. Obrigado pela sua presença aqui. Ó, papai, mamãe. Cuidado, vai tomar choque. Aqui é tudo segredo. Todo mundo sentado. Muito bom. Quem gostou do Caio, levanta a mão direita agora. Sentadinho, no chão. Ah, tem gente em pé, não tô gostando. É mão direita. E a outra. Quem gostou da mão esquerda, quem bate a palma bem forte lá em cima. Aí. Caio, deixa o seu contato pra gente, pras festas. Imagina que você tem uma agenda larga, mas conta aí pro pessoal. Temos, sim. Pra quem quiser acessar o nosso site, é www.magicocaio.com.br. Muito bom.